Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao seu canal de churrasca aí mais atrapalhado, né, Cordova? Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui, né? Ele tá fazendo mais vídeo pra vocês. Pessoal, passou mais uma semana e nós estamos aqui de volta, né, Cordova? Nós não perdemos vídeo. Tá aqui, rapaz. Já adotei esse menino aqui. Nossa senhora. A achada aí, rapaz. Não vai embora mais daqui, Cordova. Pelo amor de Deus. Também eu tô passando com o carro aqui. Ele tá... Ah, eu sinto o cheiro da fumaça. Mas quem já viu, eu pego no vacas. Dá licença, rapaz. Cordova, hoje a pegada vai ser miolo dos sete. Né? O shoulder stretch. O shoulder stretch. Falar o nome de inglês aí. Galerinha, miolo dos sete hoje, tá? Miolo dos sete. Né? Que que é o miolo dos sete, Cordova? O miolo dos sete é uma carne de segunda, que é uma carne do dianteiro do boi. É, é isso aí. Pessoal, vamos fazer da forma mais simples possível. Sem muita frescura, tá? E não é precisa. Eu fui lá no açougue, a galerinha já cortou o miolo dos sete nesse estilo aqui, ó. Tá? Eu não vou nem mexer pra não estragar. Fortinho, bonitinho. Vai estragar não. Tá bom, ó. Ó, beleza? Do jeito que saiu do vaco, tá aí, ó. Isso aqui, ó. Tá? Qual que é a pegada? Só espetando, hein? Só espetar. É. Espetar carne a mão. É, espetar a mão. Só que, de vez em quando, ela fica meio apertadinha. Dá um trabalho também, né? Tem que dar um trabalho um pouquinho. Tem que dar um trabalho, né? Então, vem aqui. Dá um trabalho um pouquinho, não tem graça. Aí, não tem graça, entendeu? Isso aí. Vagarzinho, ó. Sem pressa. Isso aqui, sem ganho com picanha também. A pegada vai ser o seguinte. Como que eu vou fazer esse miolo dos sete aqui, tá? Eu vou fazer ele com a pastinha de alho. Que minha esposa lá, Luciane, tá fazendo lá. Eu conheci nem ela, viu? Deixa ela escutar, fica bravo. Fica bravo, tá bravo com o nó e lá. Vixe, mano. O outro tá bravo já comigo, já. Tá assortando os cachorros de nóis. Tá. Eu vou fazer... Ah, Fernanda. Com licença, rapaz. Aê, rapaz. Pronto, filho. Rapidinho. Tá? Espetada a carninha. Espetada a mão também. Nossa, isso aqui tá bonitinho, tá louco. Tô desbanguelada, caramba. Nossa. Ô, homem da trabalho. Tá aqui já. Pronto. A pegada. Nosso solzinho. Nosso solzinho defumado? É. O sol é a opção de se você salgar antes ou depois, tá? Isso aí é... Vai dar sua opção. É, vai dar sua opção. Isso aí. Tá bom? E como sempre, eu vou fazer na minha churrascarinha, churrasqueirinha, bafinho. Abafinho. Ó. É top essa churrasqueirinha. Rápido, prático. Boa, boa. Esse aqui faz parte, não faz parte da cena, não, tá? Esse aqui apareceu aqui de vez em quando. Tá, tá. Entrou de tempo tudo aí. Tá aí. Tá aí, ó. Simples, rústico, né, Crosvaldo? Boa. E sem frescura, tá? Não tem frescura, não. O que é importante? Em qualquer lugar que você esteja, né, você pode fazer seu churrasco, né, Crosvaldo? Com certeza. Fazer seu churrasco aqui, cá. Seus amigos aí, em qualquer lugar. É. Isso é importante. É isso aí. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa beleza pra vocês aí. Vamos que vamos. Vamos embora. E aí, galera? Estamos de volta aqui pra finalizar nosso miolo do set, né? Beleza? Aí tá aqui, ó, a nossa Heleninha, né, Cá? E eu estou aqui com a minha filha, a Sofia. E aí, ele já é avô. A Sofia Loren? O pai já é avô? A Monteiro. A Monteiro. Ah, tá. Então, tem uma B aqui. Então, gente, ela tá gripada. Gripada, filha. Tá gripada? E aí, meu marido não entende. Isso. Porque eu tô tentando comprar o remédio. Ô, homem cabeçado. Eu já comprei o remédio, ele tá lá no mercado. É o que é, filha? Já comprei o remédio dela, que é a Alegra, e ele não entende que é onde eu comprei. E ela não quer Alegra. E você tá com o de uma brava com ele, filha? Não pode ficar brava, filha. Já falou que vai ter o compro hoje lá. Já tá com sintoma de mulher brava, rapaz? Dá licença, filha. Ô, pessoal. Vamos embora agora pra gente cortar nosso miolo do set, né? Era pra ter feito com uma pasta de alho, que é uma trutura. Mas a gente não achou, ó, o trutuador de alho, então a gente vai sem alho mesmo, tá? Então vai com limão. Vai sem alho mesmo. Então vai com limão. Ó, vai. Então tem um gato aí. O gato aparece aqui mesmo. Rapaz do céu. Aí, ó. Tá bom, pessoal? Ó. Tá aqui, entendeu? Aí você vai... Você pode cortar assim, casqueirando, né? É que beleza. Ó. Ó, aqui, ó. Olha aí. Caramba, galera. Tá. Ó. Pode cortar aqui. Esse também, você pode também casqueirar aqui assim também, ó. Ó. Vai cortando, né? Ó. Tá bom? Ó. Já era. Cortou. Sem pressa? Sem pressa, ó. Ah, você vai cortar do jeito que você quiser na sua casa aí. Você pode ir casqueirando também. Vai casqueirando aqui assim, ó. Vamos aqui, ó. Pode, filha. Vai, filha. Experimenta aí. Já volta pra lá. Calma, deixa... Ai, que eu peraí. Tá quente. Peraí, vai pegar um pedacinho piquinho pra você. Tem as minhas que daqui a pouco ela põe a mãozinha dela aqui. É. Olha a faca. Olha a faca. Tá, filha. Não. Isso, qual é o pedacinho que você quer aí? Acho que não tem gordura. E aí, que você achou? Sem gordura, pai. É, tem gordura. Fih, essa não tem gordura, filha. Segura a Fofia aí. Se não, a Sofia vai cair. Fofia? A Sofia. Pronto, galera. Tá aqui. Mais uma receitinha simples do canal Churrasco em casa. Você pode fazer aí na sua casa. Em qualquer lugar, tá? No quintal, na área. Lá na frente da casa, né, Clodoaldo? Qualquer coisa. Como a Churrascaria dessa aqui, ó. Mostra a mim. Entendeu? Custo-benefício dela, muito bom. Entendeu? Você leva em qualquer lugar. Você leva no trabalho, leva na igreja. Leva em qualquer lugar. Né? Trabalho, filha. Exagerou. Alô, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.